Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Meu nome é Milton, bem-vindo ao canal e hoje vai ser para a galera do Brilho vou ensinar vocês como é que vocês podem deixar o cofre bem limpo sem causar danos no sistema elétrico do carro vou dar uma dica bem interessante, como é que vocês podem fazer isso gastando bem pouco e com quase nada para deixar o cofre bem limpo então vem com a gente, acompanha a gente que você vai ver como é que é isso aí quem acompanha meu canal viu que eu andei viajando esses dias aí no último mês eu rodei mais ou menos uns 2.000 km andei até puxada de chão, barro e o carro está bem sujo bem sujo, mostrei no vídeo anterior aí a vocês, olha como está a situação do carro e o cofre também está muito sujo vocês podem ver aqui, eu vou mostrar a vocês isso aqui mesmo, muito sujo muito sujo, então é interessante que se faça uma limpeza até para poder identificar algum problema que possa ocorrer no carro de vazamento enfim, é interessante que manter o cofre limpo está bem sujo bem sujo então é interessante que manter o cofre limpo para poder vocês até poder identificar possível o vazamento de alguma coisa que possa estar acontecendo eu vou dar uma dica bem interessante para vocês que vocês vão poder estar limpando o cofre, veja que aqui tem indicação de você não usar jato pressão com água aqui, porque aqui fica o módulo fica, no caso desse motor aqui, aqui é o motor 2.0 da Peugeot ele fica abrigado tudo aqui dentro, mas tem carro que o módulo é exposto enfim, então vou mostrar a vocês como é que vocês podem fazer isso aí certo? para mostrar que o carro está realmente sujo, vou mostrar aqui olha como está a situação da roda aqui também a lateral o carro está bem sujo bem sujo não sei se eu consegui perceber aí olha, eu passei a mão aqui está bem sujo olha a situação mas o foco hoje é o motor que eu vou dar um talento e vou mostrar a vocês como é que vai ser isso aí tem aqueles que levam o carro no lava jato e aí os caras pegam e dão aquele jatão de água e aí qual o problema disso? tem as tomadas, os plugues aqui apesar de ser protegido vou dar um exemplo aqui o plugue aqui da conexão do farol ele tem uma borrachinha que protege mas a água, a depender da força, da pressão ele pode infiltrar e começar a oxidar eu vejo muitos carros que dão problema com relação a isso uma outra situação é tipo esse motor daqui aqui ele é de 16 válvulas ele tem essa parte de cá e a parte lá de trás aqui no meio é onde fica abrigada as bobinas com as velas se a água entrar aí pode cair no copo onde ficam as velas e começar a ocasionar falhas então não é interessante que fique dando jato de água no motor para isso eu vou ensinar vocês a limpar o motor com esse produto aqui que é um produto o Motor Pro da GOO EQUASH ele é um desengraxante ele promove um bilho imediato nas peças plásticas hidrata também certo? e revitaliza os metais então eu já usei inclusive pode ver que ó eu faço uso dele desde um outro carro que eu tinha então o produto que ele vai você vai usar um pincel quem gosta da atividade que tem esse pincel pode usar esse daqui no meu caso eu vou usar o de cá um pincel você pode comprar uma teleconstrução um pincel com as cedas macia isso aqui também é interessante você pode conseguir aí isso aqui é fácil se não tiver compra para poder colocar aqui para poder pulverizar e um pano para poder você ir limpando você vai pulverizar e vai limpando vou mostrar a vocês como é que é e vocês vão acompanhando com a gente aí certo? então galera você coloca ó esse bico aqui quem tiver um pulverizador você pode botar o líquido dentro do pulverizador e tá aplicando mas quem não tiver pode usar essa ponta aqui que acha fácil para comprar geralmente alguém tem em casa que usou algum produto é só tirar e colocar aqui e aí você coloca aqui em spray e vocês vão pulverizando não tem problema nenhum aqui vocês vão pulverizando nos cantos pulveriza tudo e agora ele tem um um cheirinho um agradável limão, laranja aqui fala que é laranja ele tem um cheirinho agradável vocês vão pulverizando e vão passando um pincel para poder ir removendo tudo é um pouquinho trabalhoso mas você vai conseguir limpar o seu cofre do motor sem causar danos no sistema todos os cantos vocês trabalham em tudo na caixa da bateria aí a medida que vocês vão fazendo vocês podem ir fazendo por área e aí vocês vêm com pano um pano micro friba não precisa ser um pano muito limpo vocês vão limpando vem puxando e a sujeira vai vir toda aqui no pano inclusive aqui é que fica sequinho não fica melecado como o pessoal faz geralmente nos lavajados eu vou dar continuidade continuidade e vocês acompanham com a gente aí eu vou jogar um time lapse vocês vão ver o trabalho como é que vai ficar no final vamos lá galera olha esse resultado inicial não está melecado a peça está bem limpa consegui tirar as sujeiras que tinha aqui nesses entranhos então é bem legal esse produto estou deixando na descrição é um produto próprio para fazer isso no motor e como eu falei no início não agrede em nada então é um produto próprio para isso tem essa parte daqui que vou ter que vir com o pincel o acesso é um pouco ruim mas a gente vai ter que fazer aqui também a gente vai aplicar jogar o pincel e vai limpar tudo eu estou indo por parte estou fazendo assim e para chegar até o final vocês vão ver o final o resultado como é que vai ser certo? vamos acompanhando aí está gostando do trampo? não? comenta aí comenta o que está achando do que eu estou fazendo aqui mostrando a vocês como é que você pode lavar o motor do carro sem usar água certo? comenta aí uma chuva com o sol para atrapalhar um pouco mas continuamos o que é o serviço acabando aqui o serviço galera antes eu quero deixar um salve aí para Jean Vlog 21 parceiro nosso que tem um canal também no YouTube segue ele lá para vocês acompanhar os rolés dele que ele comprou uma CB300R uma moto e está sendo sucesso lá onde ele mora então segue lá também também tem outro parceiro da gente o canal coisas da roça com Ivan Cesar ele mostra tudo que é de roça que vocês precisam estar conhecendo é muito bacana segue lá também quero deixar também quero deixar também um salve para José Antônio José Antônio na verdade que é um seguidor nosso que sempre está comentando deixa um salve para você valeu José Antônio e também Pedro Rosa certo que também é um seguidor nosso que está sempre comentando com a gente beleza vamos aí galera bateu uma chuva aqui forte uma chuva com sol tem de nada molhou tudo que vocês podem ver minha área aqui minha garagem é parcialmente coberta aí foi uma chuva com vento tinha até que fechar o capô molho aqui um pouquinho mas está aqui o resultado do talento que foi dado no capô lembrando que estou deixando na descrição aqui motor pro da goeco wash para quem quiser comprar os novos se não me engano já está vindo já com isso aqui estou deixando um link aí vocês podem ir lá conferir que vai ter desconto então vocês vão usar para fazer o serviço só esse produto um pincel e uma planela eu não usei água onde eu mostrei vocês aqui estava bem suja eu não usei água foi só o produto o pincel e a planela só ficou realmente sujo onde minha mão ou pincel ou a planela não alcançou essa parte aqui estava bem suja eu deixei tudo limpinho tudo no talento aqui também estava muito sujo aqui em cima como eu mostrei para vocês passei a mão saiu muita poeira mas a questão mesmo é os cantos está tudo bem limpinho vocês podem ver aí comenta aí o que foi que achou desse talento você costuma lavar no lava jato leva no lava jato vocês costumam dar o jato de água aqui em cima muita gente já teve problema com o motor com a radice comenta aí o que vocês acham ficou realmente um talento bem bacana meu ver mas comenta aí deixe seus comentários se realmente o produto funciona olha só olha os cantos aqui dentro também estava bastante sujo eu consegui remover aqui estava muito sujo também essa região aqui aqui atrás que é o radiador de óleo estava bem sujo também eu consegui remover a sujeira porque tem desengraxante aqui também estava muito sujo essa região e aí eu consegui estar limpando tudo comenta aí o que você achou do produto e do talento que eu dei no motor galera adiante irmão quero pedir a vocês logo o like para fortalecer se você não é inscrito se inscreva no canal e ative o sininho para poder receber as notificações hoje o trampo aqui foi mostrando a vocês como é que vocês podem fazer para poder estar limpando o cofre do motor limpando o motor do seu carro para não deixar aquela imundice certo você que tem medo de levar no lava jato os caras tacarem água aqui sair ferrando tudo depois que geralmente só percebe depois que lava então eu estou dando a dica aqui de um trampo que você pode fazer eu não usei água usei só produto pincel e um pano e aí mais ou menos uma hora limpei tudo foi tudo muito fácil tudo muito tranquilo certo então espero que tenham gostado da dica comentem bastante aí e eu vou esperar vocês no próximo vídeo certo hoje o trampo foi isso aqui eu espero vocês no próximo vídeo espero que tenham gostado falou tchau 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 tchau